Olá, laborizada! Tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como você pode ver, eu já estou com o carro ligado e vou mostrar pra você uma coisa que aconteceu aqui no boleto que eu não esperava e definitivamente pode ser um grande problema e pode ser um problema que às vezes você está enfrentando também. Marcha lenta irregular, carro acelerando sozinho, carro acelerado, carro com consumo de combustível alto. Às vezes você pode não, assim, achar que tem alguma coisa a ver, mas tem muita a ver. É assim, é hidrováculo, né? O hidrováculo é uma coisa que observa o freio, né? O hidrováculo é uma coisa, assim, que, meu, pega muita gente de surpresa e acontece com o boleto. O hidrováculo está ruim. E como é que eu descobri isso? Você vai descobrir porque, assim, o hidrováculo, ele puxa o váculo pra ele estar deixando o freio mais mole, mais macio, pra você estar conseguindo frear, ele puxa um vácuo do coletor de admissão. Ou seja, se ele tem uma passagem de ar, uma membrana arrebentada, uma mangueira estourada, quando você pisar no freio, vai ter uma oscilação na marcha lenta. Tendo essa oscilação na marcha lenta, já é detectado que tem algum problema já no sistema do hidrováculo. Mangueira está tudo ok, está tudo certinho, então é bem provável que eu tenha um problema no hidrováculo. Deixa eu te mostrar aqui, aqui ó, está o pedal de freio, ó, se você começar a bombar ele, ó, ó o carro, ó, a rotação do carro subindo, ó, ó, está ouvindo? Vou tirar o pé, ó. Está vendo? Olha o barulho do carro, ó, vou bombar de novo, ó, ó, vou começar a bombar. Olha, olha aqui o quanto a gira, ó, e olha o barulho do motor. Você vê que a rotação sobe, ela sobe com força, hein, ela sobe aí quase 500 RPM, não, bem 500, mas uns 300 RPM ela sobe. Isso aí é um sintoma de hidrováculo, serve o freio ruim, tá? E acontecer com o goleta é um grande problema, é um grande problema por quê? Porque a qualquer momento o freio pode endurecer. O freio endurecendo, você praticamente não vai conseguir frear o carro. Então, assim, é uma coisa que eu não esperava que acontecesse com o goleta. Eu estou percebendo um consumo alto já tem um tempo e provavelmente é por causa, por conta disso. Eu vou mostrar pra você lá, é, a peça lá na frente. Eu vou lá agora, vou estar mostrando pra você a peça. Essa peça aqui, ó, que fica atrás do cilindro mestre, ela é o hidrováculo, conhecida como hidrováculo, não serve o freio, ó. Ela tem uma mangueira, ó, a mangueira é nova, ó, tem boas condições. Essa mangueira, ela vem, ó, e ela entra aqui no coletor, ó. Ela está pegando ali o vácuo do coletor. Então, essa peça aqui, ó, tem uma membrana aqui dentro. E a membrana acaba rompendo, acaba ficando ruim, acaba deixando passar ar. Aí entra um ar que não deveria, contabiliza lá pro sistema. É como se tivesse essa mangueira aberta puxando o ar do sistema. Então, puxa o ar da atmosfera, na verdade, né? E acaba, então, prejudicando a aceleração, o consumo do carro e tal, tá? Mas é, tem que ficar muito esperto com isso, que é bem perigoso isso, tá? Ó lá, e não é a marca ruim que eu tenho aqui, ó. Tem aqui um da Bocha. Não é a marca ruim. Beleza, o vídeo de hoje, então, foi mais pra mostrar pra você esse problema e como é que foi feito esse teste. Você viu que foi um teste feito bem rápido, bem breve, que você faz, deixa o carro ficar quente, estabilizar a rotação, e você faz esse teste e começa a bombar o acelerador. Se a rotação começar a subir, você tem algum problema de trovar, começa a ficar esperto, que uma hora ou outra pode ter problema, e isso é muito ruim. E isso é um problema que pode gerar danos aí irreparáveis. Então, fica atento a isso, porque isso aí é muito importante, beleza? Esse é o vídeo de hoje, então, eu espero que você tenha gostado aqui. A gente tem bastante dicas iguais aqui. Se você quer mais dicas iguais aqui, clica na abonha do lado e se inscreve no canal, pra você não perder esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai te ajudar, igual a tênis aqui, e pode ter certeza que te ajudou. Porque essa dica de hoje, além de ser um problema no funcionamento do motor, também traz problema à segurança. Então, fica atento aí, beleza? Então, curiosidade, eu te encontro lá no próximo vídeo. Falou e fui!